Seja bem-vindo ao Cabelo do Morcego, o meu nome é Fábio e estamos aqui para fazer review de mais um episódio de Beware the Batman, ou A Sombra do Batman, meus amigos. Segundo episódio aqui, episódio com a introdução de uma vilã conhecidinha aí no universo do Morcego, nem tanto na verdade, mas ela é interessante dentro dessa proposta aqui. O segundo episódio se chama Segredos, que é dirigido pelo Rick Morales com o roteiro de Mitch Watson sendo exibido originalmente em 20 de julho de 2013. Bora fazer aquela sinopse de sempre, mas não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é um novo ou novo, aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor local para você ficar muito bem informado do universo do Morcego. A trama vai começar nos mostrando então uma personagem chamada Magpie assaltando e tirando as memórias de um personagem. Ato esse que é interrompido pela figura do Batman que tenta capturar a Ladra. Os dois personagens entram em combate e nós vemos que a Magpie usa como armas unhas afiadas e envenenadas, mas também ela tem a invulnerabilidade à dor. Após esse combate onde o Batman leva a pior, ele vai tentar investigar quem é Magpie, por que ela estava assaltando aquela pessoa em específico e o que é por trás então dessa figura chamada Magpie. No episódio também nós começamos a ver aqui a personagem Tatsu Yamashiro sendo a guarda-costas do Bruce Wayne, uma espécie de chofer e ajudante do nosso protagonista. A personagem estava lá fazendo um favor para o seu padrinho, ajudando então Bruce, enquanto o Alfred se recuperava da lesão que ele teve no último episódio. Também nós temos nesse episódio a atuação do Tenente James Gordon, que está investigando os crimes envolvendo Magpie, bem como investigando o criminoso chamado Batman. Ao investigar a Magpie, os caminhos de James Gordon e Batman se cruzarão, onde veremos alguns atritos envolvendo os mesmos. No final veremos que Magpie tinha grandes segredos envolvendo algumas realizações experimentais envolvendo o seu lado criminoso, bem como uma tentativa por parte do Batman de ajudá-la. Antes de continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem o manto de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode até o que agrada seu bolso, separe quadrinhos do Batman aqui, bem como tem a loja da Panini que sempre tem descontos por lá também. Se você for fazer suas compras na Amazon, na loja da Panini, Magazine Luiza, Submarino ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter este projeto de Batman ativo. Muito obrigado! Então temos aqui mais um episódio focando em personagens, ou melhor, vilões da galeria do Batman que não são tão chamativos. A Magpie, na verdade, nunca foi uma personagem tão relevante assim no universo do Batman. Ela apareceu pela primeira vez naquele confronto do Batman com o Superman na fase do John Byrne, que inclusive foi relançado recentemente até no Brasil pela editora Panini. Posteriormente a isso, a personagem apareceu um pouquinho ali, apareceu um pouquinho ali, às vezes ela morre, às vezes ela volta, não é realmente algo assim que eu diria que é muito notável para o Batman. Mas lembrando, a proposta dessa animação é trazer vilões desconhecidos do Batman e colocar eles enfrentando o amorcego. E aqui é o que parece a Magpie, ela vem com uma vibe meio mulher-gato, tanto é que a gente vê uma certa aproximação do nosso protagonista com a antagonista, com a oponente. E lá nos quadrinhos a personagem também não é lá essas coisas, sabe? Ela é uma ladra insana de joias que brilham bastante e ficando mais ou menos por aí essa origem, essa construção dela, né? Já aqui no episódio eu achei que as coisas foram melhor elaboradas em relação à personagem. A gente tem todo um passado dela que envolve experimentos sociais, experimentos científicos e talvez tentando envolver a cura da insanidade ou melhor, a cura de uma pessoa que é criminosa. Isso constrói um background um pouco mais interessante, um pouco melhor fundamentado para essa personagem, né? Que realmente nos quadrinhos eu achava que é bem genérico, bem batido essa transformação dela, ou melhor, essa origem ou essa construção dela. Então aqui a animação acaba criando um ponto um pouco mais relevante em relação a ela, né? Explorando coisas que podem ser discutidas no que tange aí as figuras importantes envolvendo a galeria do Batman. Só que tirando o fato aqui da antagonista da trama, uma das coisas que me chamam a atenção nesse episódio, e é uma coisa que vai chamar bastante atenção durante a animação como um todo, é o lado investigativo e detetivístico do Batman. Eu gostei muito de uma cena aqui onde nós temos então o homem morcego, ou melhor, o Bruce Wayne, conversando então com a futura Katana e falando ali sobre o que ela representava para o Alfred, né? Quem era ela? E esse é o momento onde o Bruce mostra o seu lado investigativo, né? O simples fato dela olhar para um lado específico ou abaixar a voz falando sobre o Alfred, dá tudo que o Bruce Wayne precisa para descobrir quem ela é. Isso é uma coisa bem detetive, é uma coisa bem a ciência da dedução do Sherlock Holmes. É uma coisa que eu gosto bastante como o roteiro vai trabalhando o Batman. São essas pequenas cenas que vão construindo o Batman que a gente gosta bastante. Então esse é um ponto muito, mas muito positivo para essa animação que tem me conquistado nesses primeiros episódios. E a personagem da Tatsu, a futura Katana, ela está sendo introduzida aos poucos aqui, né? A gente tem essa aparição dela para ser essa guarda-costas, ajudamos o Alfred, inclusive toda aquela preocupação que a gente viu o público ter em relação ao Alfred ser um cara mais participativo no combate ao crime junto ao Batman. Aqui nesse episódio estabelecido que ele se machucou bastante, tem a perna ali quebrada, na verdade ele quebrou o tornozelo, então ele não pode se movimentar muito bem, usa uma bengala. Então tudo que a galera imaginava que o Alfred poderia fazer nessa animação é meio que apagado, cortado, restringindo ele a ser mais um mordom mesmo que ajuda até o Batman lá na Batcaverna. E outro ponto que nos interessa aqui também é o Tenente Gordon fazendo então uma participação maior aqui, também sendo um policial ali, um tenente bem importante para a polícia. É o cara que está lá nascendo o crime, fazendo investigação, também tendo seus momentos como um detetive. E é bom que a gente tem a apresentação do núcleo ali também do que envolve a família do Gordon, que nós temos a Barbara Gordon, a filha dele aparecendo. É citado que existe uma mãe ali, a esposa do James Gordon e mãe também da Barbara. Então é uma família completa ali, sem o James Gordon Jr. pelo que a gente viu. Ou seja, nós temos o estabelecimento aqui talvez de uma possibilidade de futura Batgirl, mas que eu não sei se foi concluído isso na série, porque ela foi cancelada antes, mas pelo menos algumas pistas, algumas pitadinhas de construção aqui de personagens futuros estavam sendo realizados. E até voltando um pouquinho nesse aspecto do detetivesco do Batman, A gente vê outros desses momentos também, quando a gente vê ali, por exemplo, o Bruce indo conversar com uma das suspeitas, que poderia ser a Magpie. O roteiro é bem inteligente em um determinado momento, onde ele tenta enganar o público. Quando ele tenta estabelecer uma personagem específica, que é a Bethany Robincroft, como possivelmente sendo a Magpie. Ela tem um cabelo loiro, tal qual mais ou menos o cabelo da Magpie, que é um pouco branco. As feições, o rosto também da personagem tem muito da Magpie, né? Inclusive, o episódio ou a animação consegue focar bastante em um momento onde o Batman olha os olhos desta psiquiatra e a boca dela também, tentando ligar a feição que envolve a Magpie, né? E outros objetos que a gente vê durante ali a investigação do Batman dentro do escritório dessa psicóloga, acaba dando essa impressão de que realmente esta personagem é a Magpie. Então a gente tem momentos aqui que o roteiro se esforça também a talvez mostrar um caminho onde você acha que está indo, mas que acaba sendo outro, né? Não diria que é, digamos assim, uma grande revelação no final do que está acontecendo. Mas o episódio se propõe a também ali não ser algum tanto óbvio para quem está assistindo. Então aquele propósito que os produtores tinham de criar e estabelecer um Batman bem detetivesco e talvez episódios aí que voltassem mais para esse lado tem sido feito de uma maneira bem competente, na minha opinião. E é bacana ver como é que o Batman faz essas investigações, como ele consegue investigar tudo e ser esse detetive, reforçando de novo essa questão que tem me chamado a atenção, né? Até que em determinado momento do episódio nós temos uma referência à morte dos pais do Bruce, uma coisa bem rápida que não é tanto assim explorada, pelo menos até então onde eu vi essa parte, mas que é explorado brevemente ali para deixar claro para o público que o Batman ainda é aquele cara que tem problemas consigo envolvendo a morte de seus pais. Destaco também aqui o ponto que é uma das coisas mais relevantes da animação, que são os combates. As lutas que envolvem a Magpie aqui, o Batman contra a Magpie, são boas lutas, né? São boas lutas de ação. Eu gostei bastante como a animação consegue fazer as coisas serem bem mais ágil. A luta do Batman contra a Magpie ter esta agilidade que é necessária envolvendo esses dois personagens que são dois bons lutadores, principalmente o Batman. Então isso é um mérito que a gente tem que colocar para essa animação. Eu acho que como demérito aqui para esse episódio especificamente, ainda envolve aquela questão que eu já citei no meu último review aqui do primeiro episódio. É essa cidade um tanto quanto morta aqui, né? Que você não sente que há vida naquilo, que acaba te tirando um pouquinho desse mundinho. Se comparado ao primeiro episódio, aqui pelo menos nós tivemos um antagonista um pouquinho melhor, né? Um pouco mais relevante, com um pouco mais explicações, e não uma coisa um tanto quanto jogada. Mas ainda assim fica um pouco nesse ponto que envolve a cidade morta de Gotham City. Entretanto, ainda assim, a animação me conquista, por ela realmente estabelecer aqui um Batman que se coloca dentro daquilo que a gente conhece do personagem, e ao mesmo tempo fazer um episódio que constrói bem os personagens, e tem boas cenas de ação, boas cenas de artes marciais. Dito isso, algumas pessoas dizem que esse episódio é aquele que faz com que as pessoas queiram continuar a assistir a animação. Não sei se necessariamente seria esse, talvez o próximo episódio seja um pouco melhor, porque a gente tem a introdução de um personagem bem importante aí para esta primeira temporada e única temporada de Beware the Batman. Então, vamos conversar sobre isso no próximo episódio. Mas, trazidas minhas considerações, eu quero saber a sua. O que você achou desse episódio? Gostou ou não gostou? Gostou da construção dessa Magpie desta maneira, caso você tenha assistido? Ou você prefere a versão dos quadrinhos? Gostou também do lado detetivesco do Batman? Traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar nos vídeos. E é isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho